DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Perigosa mata o véio, entorpece e alucina. Antiga que só uma porra, mas só tinha a intocada. O recitado a galera que corre em vaqueirada. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Acheba tá na jumenta. Oi, olha o parceiro a novo. O batom, o buritinho, a leão. Tchau! Eita, droga pesada que não tenho em toda esquina. Perigosa mata o véio, entorpece e alucina. Antiga que só uma porra, mas só tinha a intocada. O recitado a galera que corre em vaqueirada. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Acheba tá na jumenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Acheba tá na jumenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Acheba tá na jumenta. Não me vê. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Tome cuidado pra não ter uma morte lenta. Alvo o fogo da engasgo, eita morte violenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Acheba tá na jumenta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Eu quero ver, se tu aguenta uma passada na tua venta. Na faculdade você só dava moral. Aos playboyzinhos, tudo se achando tal. Fazia de tudo pra chamar sua atenção. Mas você me eslobava, minha moral era no chão. Agora aqui, eu gravei o meu CD. Minha busca estourou. Você tá na pista pra me ver, ei, 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 novinha. Periguete, eu vou ser, o meu carro tá lotado. Chama, deixa a padinha dele. FP, só da nas ações, do parceiro Fernando Pedrosa. Oi! Ei, 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 novinha. Eu tô estourado, tô pipocado. Ei, 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 novinha. Periguete com você, o meu carro tá lotado. Na faculdade você só dava moral. Aos playboyzinhos, tudo se achando tal. Eu fazia de tudo pra chamar sua atenção. Mas você me eslobava, minha moral era no chão. Agora aqui, eu gravei o meu CD. Minha busca estourou. Você tá na pista pra me ver, ei, 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 novinha. Eu tô estourado, tô pipocado. Ei, 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 novinha. Periguete com você, o meu carro tá lotado. Ei, 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 novinha. Eu tô estourado, tô estourado. Ei, 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 novinha. Periguete com você, o meu carro tá lotado. Bora, meu parceiro. Ô, pera do piseu. Parseiro, eu tô em pedreiro, hein, chapadinha do Maranhão. Só rolou um beijo uma vez e já botou mona Escuta aqui meu amor Para com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Eu sou um gobo encantado, meu chamego tá no mato Por isso menina você tá aqui E ela diz Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Vem e vem Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Olha só gravação Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Ah, 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 vem que vem Vem e vem, vai Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Só rolou um beijo uma vez e já botou mona Escuta aqui meu amor Para com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui E bota pressão E o chamego tá no mato Menina você já sabe Que comigo você é assim Vem e vem Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Ah, 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 ah Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Ah, 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 ah Vem, vem, vem Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Ah, ah, ah Ó, quadro, são gravações Com caboclo é assim, no banzeri, no banzeri Oh, 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 oh Vem, vem, vem Bota pra descer Eita bagaçado, vale Nossa, minha barreirinha Ao vivo Ó, Renan, divulgação DJ, mano, Marley Põe num forró, outra bambaga, o santo nada Ô, todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma gostosa no canto Saiu rascando, vela, greio, midi Quando enrapece, eu vi mochichado Com agarrado, ferrando, dizer assim Tu tá querendo tal Tu tá gostando tal Tu quer o réi, né? Tu tá doidinho, né? Vou ir com o réi Só tu fizeram o que é gostoso que ele tem Tu tá querendo tal Tu tá gostando tal Tu quer o réi, né? Tu tá doidinho, né? Vou ir com o réi Bota o piseiro mais gostoso que ele tem Calma, chama, chama, chama ela Calma, menino Bota pra descer que cês vinte é horrível Bota o meu piseiro mais gostoso do Brasil Fui num forró, tava passando a nada Ô, todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma gostosa no canto Saiu rascando, vela, greio, midi Tô de repente sem ouvir o buchichado Tu é agarrado igual a sorte Cês dizia assim Tu tá querendo tal Tu tá gostando tal Tu quer o réi Tu tá doidinho, né? Vou ir com o réi Vou ir com o réi Que ele sabe o que tem aqui no Pá da Lula Em barreria assim Tu tá gostando tal Tu quer o réi, né? Tu tá doidinho, né? Vou ir com o réi Vou ir com o réi Agora quem sabe que eu tô dançando Tu, 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 tu Tá querendo Tu tá gostando Tu quer o réi, né? Tu tá doidinho, né? Vou ir com o réi O seu engarro é gostoso do Brasil Não vai Bota, bota Outra protocambi O feira, o que vem? Hora de as traduções Bora, Ferrando, Pedrosa Ecaparinho no Maranhão Agora eu sei Calma nas cabeças, velho O feira, o que vem? Ao vivo em Chabadinho no Maranhão Eu sei que você foi sincera demais Mas o meu coração é de outro rapaz Eu sei que você quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Mas o meu coração não consegue entender Ele chama o teu nome, chamando você E ele grita o seu nome de noite e de dia Vai te descompassar Vai te descompassar Uma arritmia Eu sei que você quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Mas o meu coração é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita o teu nome, chamando você E ele grita o teu nome de noite e de dia Vai te descompassar Uma arritmia Mas o meu coração é de outro rapaz E noite e de noite e de dia Vai te descompassar Uma arritmia O feira, o que vem? Ei, Chapadinha dele É que personalizações Meu parceiro, querendo o Pedrosa Vai descendo, vai trabalhando Segura no rabo do boi, menino Oi, Jardim, velho E ela ficou louca, perdeu a noção Rapazena dançando a panela de pressão Ela ficou louca, perdeu a noção Rapazena dançando a panela de pressão Bote uma mão no joelho e a montanha na cabecinha Pode vir pra cá Pode vir pra cá Bote uma mão no joelho e a montanha na cabecinha Pode vir pra cá Ou vai girando, vai Ou vai girando, vai Quando ela bebe Ela pedalinha na frente do paredão Ela faz a dancinha Quando ela bebe Ela pedalinha na frente do paredão Ela faz a dancinha E ela ficou louca, perdeu a noção, tá fazendo a dança da panela de passão Ela ficou louca, perdeu a noção, tá fazendo a dança da panela Bate uma mão no joelho, a outra na cabecinha Pode vir pra cá, pode vir pra cá Bate uma mão no joelho, a outra na cabecinha Balança, balança, vem Ou vai girando, vai, ou vai girando, vai Quando ela bebe, ela pega a linha na frente do paredão Ela faz a dancinha Quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do baredão, ela faz a dancinha Quando ela bebe, ela pega a linha na frente, o paredão, ela faz a dancinha Quando ela bebe, ela pega a linha na frente, o arrenda Vai! 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 Chama, 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 vai! 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 Chama, chama, chama meu piseiro, vai, 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 vai Cama, chama, 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 chama Chama na porta menino Por onde estou andas que não vêm mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que eu vá Me sente saudades, vem me procurar Pra amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Só me chama de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Só me chama de papazinho quando você precisar Por onde estou andas que não vêm mais me ver Oh, 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 oh Pra amar Vou te amar Vou te amar Só me chamar de papazinho W нельзя precisar Vou te amar Só me chamar de papazinho W нельзя precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar, vai me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vai me chamar de papazinho quando você precisar Chama na bota, chama na bota menino, dá pra descer Colégio Mix, paredão do Ciel Vamos a gravar só mais Colégio Mix, paredão do Ciel Colégio Mix, paredão do Ciel Colégio Mix, paredão do Ciel Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.